Vamos lá, Pablo Schau aqui, veja bem Arpejo em Lá maior vai ficar assim Primeira, no baixo aqui no grave, tônica Quinta que é Mi E oitava que é Lá aqui, uma oitava acima da primeira Beleza? O arpejo vai ser isso aqui, ó Primeira, quinta e oitava, Lá maior Aqui você vai fazer a primeira inversão do Lá maior Que é Dó sustenido Mi Lá, vai ficar assim Beleza? Muito fácil, né? Gostou? Compartilhe com seus amigos Não esquece de deixar aqui abaixo os comentários Pode baixar e compartilhar Valeu, até mais!